Está na hora de irmos todos fazer... Oh, mochinha, mochinha, eu não quero dormir! Ai, queres dizer? Não quero! Eu tenho muita energia aqui, eu consigo saltar, vês? Ai, eu fico só cansada de te ver. Ai, mas a tua cabeça está cansada. A tua boquinha também está cansada. E o teu corpinho também está cansado. Precisamos de ir descansar para amanhã estarmos fresquinhos. Não, mas eu sou tão fresquinha. Ai, vamos cantar a canção para adormecer, está bem? Está bem, está bem. Então. Está na hora de dormir, amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir, agora vamos sonhar. Resulta sempre! Ah... Ah...